E a gente começa esse bloco com uma boa notícia. Você lembra do caso que foi mostrado sobre a professora que teve a motocicleta queimada por um estudante na porta de uma escola em salto da divisa no Vale do Jequitionha? Pois é, ela ganhou uma moto novinha. Sobre esse assunto a gente chama novamente ao vivo o Sávio Scarabelli, que conta outros detalhes dessa vitória, se podemos dizer assim, Sávio. É, Saulo, uma vitória mesmo, um final muito feliz para essa história realmente. A professora Michele Alves, ela dá aulas em uma escola da rede estadual em salto da divisa. E na última semana, enquanto dava aulas, ela foi surpreendida com a notícia de que a motocicleta dela foi atacada e incendiada na porta da escola. Inclusive as chamas destruíram a moto da professora. E esse caso gerou uma grande comoção, chegou inclusive ao vice-governador de Minas Gerais, o professor Matheus Simões, que em visita ao Vale do Jequitionha nessa quarta-feira se encontrou com a professora Michele, como a gente pode ver aí nas imagens. E durante essa visita, durante esse encontro, o vice-governador de Minas Gerais entregou a ela as chaves da nova motocicleta que ela vai poder utilizar para trabalhar. Isso também como uma resposta para o desânimo dela em continuar dando aulas, esse desânimo que ela mesmo chegou a relatar que tinha. Vamos ver como é que foi esse momento, esse encontro com o vice-governador de Minas Gerais? Vamos assistir aí. Me deu vontade de desistir, eu estava pensando em desistir, né? Gente, eu não consigo tirar seu trauma, mas eu queria trazer para você, pelo menos a substituição da sua Ronda Bispa, para que você nunca perca a alegria de dar a aula. Como assim? Meu Deus do céu! Entregue! Ai, meu Deus do céu! Ai, Jesus! Dar a aula é muito importante para os meninos, viu? Ô, Matheus, olha, eu não tenho nem palavras. Deus coloca anjos na vida da gente, sabe? Você está fazendo isso aqui para mim, eu não esperava. Como eu sou professor, eu fico pensando, toda vez que acontece alguma coisa que eu acho que pode desanimar o professor da aula, eu fico preocupado. Eu estava desanimada, mas assim, o que eu posso dizer? Só que você não vai desistir da aula, é só isso. Aí, então, o momento, né, que a professora Michele recebeu das mãos do vice-governador do Estado as chaves da nova motocicleta dela, né? Momento muito legal nessa aula. A assessoria do vice-governador de Minas informou que essa motocicleta, que foi entregue à professora Michele, foi adquirida com recursos do próprio professor Matheus Simões. A polícia militar informou que na última semana, prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos que estariam envolvidos no crime aí, que destruiu a moto da professora. Esse crime teria sido motivado por um descontentamento por não conseguir se matricular em uma escola ali da rede pública, né? O caso continua sendo investigado, Saulo, mas que bom que o desfecho para a professora foi positivo e foi feliz. Eu volto com você. Saulo, 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 saulo.